Todos aplaudirem com muita força, Tocilha Floraça, Reinaldo Menezes e Romualdo Menezes e seus anfitriões. Aqui vai ser como a Cacapava. E ali junto com o Reinaldo, o cavalo que vem pra fazer o desafio. O cavalo que vem pra fazer o desafio, o nome é com Felipe Alves. O cavalo Cuiate, o cavalo mais afamado desse Rio Grande. E por que não viver nesse Brasil, meu caro Reinaldo? E olha só a humildade da propina da floresta, de Ricardo Menentes e São Gabriel, de Felipe Alves. Para a Cacapava nesse momento. E esse é o Cacapava nesse momento, a emoção é dobrada. Uma história diferenciada e diferenciada, mesmo na cancha. Mesmo nesse desafio, bate e bala Cacapava. Bate e bala Cacapava. E o Cacapava. E o Cacapava. E o Cacapava. E esse é o Cacapava. E esse é o Cacapava. E 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 o Cacapava. Eu falei do Reinaldo e eu falei da sua filha da floresta. Mas agora eu quero atenção também dos sonhos. Ele pode vir caminhando em Napaquídeo. Vou falar de Felipe Alves. Ele nasceu na cidade de Cacapá do Sul. Hoje ele tem 21 anos de idade. Ele começou a lutar com 12 anos de idade. Um povo. Atenção! Atenção! Ah, meu amor! Ah, meu amor! Ah, meu amor! Ah, meu amor! Ah, meu Deus!